E a primeira dica que a gente vai dar, meninas, hoje que... Olá, meninas e meninos do blog! Hoje a gente vai deixar nossas dicas valiosas sobre o verão, hein? Então, pra continuar assistindo esse vídeo, roda a vinheta! Meninas e meninas, vocês que estão chegando agora no nosso canal, não deixe de deixar a inscrição aí, hein? E não esqueça também de explorar o dedo no like! É, like, like, like! Gente, muitas pessoas pedem nos stories, as dicas sobre o verão. Lembrando que a gente tá aqui em Orlando e Orlando é calor! Com super em alto o verão, super cool! Super tendência! É um verão vegano! Gente, muitas pessoas me pedem... É natural, meu cabelo é natural, então eu tenho que tomar muito cuidado com banho de piscina, porque tem cloro, né, menina? Então, o que eu passo... Ah, não tá aqui! Cadê meu condicionador? Então, o meu queridinho do momento, é o que eu tô usando bastante, tanto que tá acabando, eu não sei se vai tá focando, meninas! Mas essa é uma marca aqui que tem nos Estados Unidos, é a marca... Neutrox! Neutrox! É bem complicado, não vai ter aí no Brasil, mas é o meu queridinho do momento, tá? Eu uso como condicionador, ele protege meus fios, né, da agressão do sol e também protege ele com outro cloro. Então, é meu queridinho do momento! Tanto que esse aqui, meninas, se vocês estão conseguindo ler, que não se vai tá focando, é mar e piscina, ó! Mar e piscina! É especificado mesmo pro mar e pra piscina, pra quem tá curtindo o verão nesse momento aí no Brasil. Então, meninas, uma dica que eu vou dar pra vocês, que vem me pedindo muito, é porque eu sou morena natural mesmo. Então, elas vem me pedindo como que eu faço pra deixar os meus pelos branquinhos. Então, eu uso esse produtinho aqui, não sei se você vai tá focando aqui, meninas, que ele é super tendência aqui nos Estados Unidos. Não, vocês não vão encontrar e não vão ter acesso aí no Brasil. Ele é o... Água oxigenada Rolumes 10 Lifar, é o nome. Lifar, né? Isso mesmo, eu faço uma misturinha com ele com pó descolorante, ou até mesmo com limão, e passo no meu corpo, e ele fica branquinho, ó! Vocês podem ver que nem parece que eu tenho um pelinho, olha! Outra dica que eu, valiosa, que eu vou dar, todo sol, deixa o cabelo ressecado, né? Você toma sol, eu sou bem branquinha também, quando eu vou um brunzear, eu tenho que tomar muito cuidado. É uma piscina, não há praia que aguente, né? Não aguente, sim. Um cabelo. Um cabelo, então... O que eu uso bastante, eu uso esse como um primer mesmo. O primer é o que eu passo antes de ir pra piscina. Esse solinho aqui, eu não sei se vai estar focando, provavelmente... Qual que é o nome mesmo? Azeite de olivar. Azeite de olivar, é o nome do... Cabelo, você também usa esse aqui, é o queridinho nosso, né? Ele é francês, meninas, então não esqueçam de anotar o nome. Azeite de olivar. Isso. E a gente recebeu de uma marca pra divulgar ela, por isso que a gente tá divulgando ela. Também é um dos nossos queridinhos do verão, né? Isso. E a gente não fala de coisas que a gente não testa, porque a gente não sabe do que tá falando. Então a gente já tá usando isso aqui já tem algum tempo e tá falando agora pela primeira vez pra vocês. E outra coisa, ó, os ingredientes dele. Quais são os ingredientes? Azeite de olivar extra virgê. Então ele é totalmente vegano. Então, gente, ele é totalmente vegano. Então pra você que é vegana, recomendações, hein, gente? Comendações. Queridinhos do momento. Eu amo ele, amor. E assim, meninos, vou dar uma dica super cool pra vocês. Porque verão, ninguém merece, né? Acaba com a nossa pele, principalmente do rosto. Então eu indico pra vocês essa água termal de cheiro. Muito, 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 muito boamente. É mesmo, super cool, super tendência aqui fora do Brasil. Não sei se vai ter, provavelmente que não vai ter lá no Brasil. Mas assim, se vocês quiserem, eu posso entrar em contato com o fornecedor e tá mandando pra vocês pra ir no Brasil. Aqui na lojinha, aqui embaixo, com o cupom meninas do blog. Meninas do blog, isso mesmo. E assim, é legal que essa essência é elaborada pra pele dela. Exatamente. Ela tem o meu cheiro já, que eu pedi pra fazer com o meu cheiro, o meu perfume especial. Vocês podem estar escolhendo com o tradicional mesmo. Aqui dá dois em conta. Ah, aqui o frasco tá custando 10 mil dólares. 10 mil dólares, por causa do meu cheiro mesmo, que é extraído da minha pele. Então é assim, ó, borrifado. Você tá aqui, ó, borrifa inteiro no rosto. Saiu na rua, borrifa, não borra a maquiagem, né? Exatamente. Isso que é importante a gente falar pra vocês. Eu faço a minha maquiagem, que é uma maquiagem bem levezinha. Mas você que faz uma marcação mais forte. Você pode estar aplicando em cima, que ele vai deixar aquilo mais suave. Aquela coisa mais natural, sabe? E assim, meninas, o último produtinho que eu vou dar dica pra vocês hoje, que não é o menos importante, sim, o mais importante, é cuidar da pele no verão. Não somente no verão, mas em todas as estações do ano. E o que eu vou indicar hoje pra vocês, ele é um hidratante que já vem com protetor facial e com bronzeamento. Ele se chama... Delicia Supreme, Supreme, na verdade. Isso mesmo. Essa é uma adição especial, que saiu agora, eles mandaram pra gente. Foca, mas... E eu adoro, porque ele é Supreme. Então ele é elevado já. E é bom que ele dá uma hidratada na pele, né? Isso mesmo. Então, tipo assim, além de ele ajudar na cor, ele também me ajuda com a conservação da pele. Deixando uma pele mais macia e um toque mais especial. Outra coisa que eu pude perceber é que ele deixa um bronzeado adoradouro, não deixa? Com certeza. Queridinho do momento, ó. Outro queridinho. Amo. Amamos. Amamos sempre. Vamos deixar... Diver. Gente, não deixe de conferir as chicas do verão, hein? Cuidado da pele, cuidado do cabelo, preseja dos raios UVB, UVA, hein? E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Só que, gente, eu não tô podendo com tanta mensagem no direct. Não adianta mandar, porque eu não consigo responder com essa mensagem no direct. E muita gente tá me perguntando sobre qual bronzeador que eu tava usando naquela foto que eu postei de biquíni. E, gente... Era suor. Eu tenho muita vergonha de falar. Mas era suor, não tinha nenhum protetor. Não.